Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfriadas hoje, um Drops Omicron especial para esse momento de quarentena. Vamos falar de Ansel Adams e como foi vendido uma câmera dele por 70 mil dólares. Ansel Adams é um dos grandes gênios da fotografia. Esse fotógrafo americano ficou muito conhecido por fotografar os parques americanos. Quando comecei na fotografia, eu pude ler três livros dele que foram fundamentais para eu me tornar laboratorista preto e branco. A Câmera, O Negativo e A Cópia. Esses três livros me inspiraram a entrar no sistema de zonas, mesmo que naquele momento eu usasse só filme preto e branco 35 milímetros e não as grandes chapas 4x5 polegadas. E é uma câmera dessa, uma arca suíça, que ele usou entre 64 e 68 para fotografar paisagens no estado do Novo México, Texas, sul dos Estados Unidos, que foi vendida por mais de 70 mil dólares. No câmbio atual, 350 mil reais. Oswaldo, por que uma câmera tão cara? Por que uma câmera que vem lá dos anos 60, de grande formato, que nem é tão utilizada hoje em dia, fica tão cara? Simples. Porque o olhar de Ansel Adams a usou como instrumento. Tem uma questão que não é só o verniz do tempo, mas é o verniz da qualidade histórica do operador daquele aparelho fotográfico. Ansel Adams é, certamente, um dos dez maiores fotógrafos do século XX. Mas tem muita gente que não gosta do Ansel Adams. Eu até concordo que as fotos dele foram banalizadas até como pôster de McDonald's nos Estados Unidos. Mas é indiscutível a qualidade do sistema de zonas dentro do laboratório preto e branco e do seu uso para o sistema de grande formato. Esta é uma imagem que, certamente, foi feita com essa arca suíça. Uma imagem de 1968. Nessas outras imagens, nós podemos perceber a qualidade do trabalho em preto e branco de Ansel Adams. Ele fundou, junto com o Eduardo Weston, a escola F-64, que falava de uma certa objetividade na fotografia. Era um movimento contra o pictorialismo. Eles buscavam a imagem mais perfeita possível dentro das possibilidades de produção inerentes ao processo fotográfico. Ou seja, sem grandes intervenções de pós-produção. Uma das coisas que mais me marcou na biografia de Ansel Adams é ler que, quando ele estava fotografando batedeiras para um trabalho comercial, as fotos deram errado e ele teve que refazer o trabalho. Isso me marcou como fotógrafo publicitário, pois eu fiquei pensando, Poxa, se até Ansel Adams fotografa batedeiras, quem é o Osvaldo na fila do pão para reclamar do seu trabalho? Mas eu pensei isso mesmo. É. Claro que eu amo documentarismo. Claro que eu adoraria pegar a minha 4x5. Segredo, eu tenho uma F2 Sinar linda que está guardada ali no armário. Adoraria pegar a câmera, sair a campo fotografando grandes paisagens brasileiras. Mas, como todo fotógrafo nesse país, a gente tem que se preocupar de colocar o pão na mesa. Quer saber mais sobre o Ansel Adams? Assista o vídeo que consta aqui na descrição. Um grande abraço do professor Osvaldo Santos Lima e até amanhã em mais um Drops Omicron especial de quarentena.